Essa aqui enterrou todinha, tanto fica menor como tem que estiolar Por que tu não plantou assim? Porque aqui eu estou simulando o que a máquina faz A forma como a máquina planta Ah, não passa a massa, tá certo Eu estou com direto de pouco pé Esse terreno aqui tem uma ragila Segura mais água e está com a salão Não vai ainda não passar Aí acabou que a gente teve que enterrar o sul Putar ele em cima e puxou a terra do lado desse aqui Ela ficou um pouquinho de fora, está aqui Se ficasse de frente para o sol Talvez ela não tivesse estiolado não, tanto é Mas ela... Foi interrompido, acabou